Então pessoal, eu quero mostrar pra vocês, isso aqui é uma pedra de diamante muito grande, né? Mas não é encontrada no Brasil, mas eu quero mostrar pra vocês que pode achar a região que tem diamante. Isso aqui é uma lupa profissional que eu uso pra olhar o que tem nas rochas. Então eu tenho um vídeo aqui ensinando até usar essa lupa. Eu puxei o zoom do celular, que eu estou com o celular, olha aqui o que tem nessa rocha. Essa rocha é um pedaço de um corpo quimberlito, então é um pedaço de um quimberlito. Corpo quimberlito, o pessoal se engana muito. O que tem no corpo quimberlito? Olha aí, ruflanita, almenita, tantalita, colombita, depende do local. É muito minério, né? Que tem grudado junto com a rocha. Pra você quando achar, é isso aí que compõe o corpo quimberlito. O corpo quimberlito é uma jazida. Aqui eu estou com essa pedra e vou quebrar ela pra mostrar o que tem dentro dela. Aqui é um lindo diamante, pra você que não se inscreveu, se inscreva no canal, ative esse sininho aí. Carca o dedo no like, lasca o dedo no joinha logo de começo, que é pra botar pra... Aqui é o canal mais informativo do YouTube. Então senta ali o dedo sem dó pra gente começar a matéria. Bora lá! Pessoal, então a gente vai ver o que tem nessa rocha matriz. Como eu já mostrei pra vocês o que tem de perto, né? Eu vou quebrar ela, pelo menos um pedaço. E eu vou colocar... Já coloquei uma água aqui. Aqui eu vou colocar um prato. Esse prato, porque eu não estou com outro equipamento agora. Pra ver se pega algum... Alguma matéria mais fina e colocar duas peneiras só. Isso aqui é só pra um testezinho básico. Temos esse pilãozinho, que já está enferrujado. Se sair alguma ferrugem não tem problema. Vou deixar ele aqui e vamos quebrar pra ver um pouco dessa rocha. Existe rocha matriz do diamante, que é mole. Que você pega com a mão. Essa aqui é das placas. Placas geológicas. Talvez eu vou ter que acelerar um pouco. Ó, como que é. Parece um arenito. Mas ele é diferente. O dia que você conhecer a matéria que sai do quimberlito, você vai ver que é diferente das outras matérias. Existem vários. Tem local que é uma massa verde. Tem local que é uma pedra canga. Essa é uma rocha que está mais já compacta na superfície. Onde tem pouca água. Olha as camadas. As camadas que tem nela aqui. Olha a camada de ferro que tem nela. E ela pode ter algum fagulho de ouro. Por isso que eu vou ver. E pode ter outro tipo de minério. Praticamente, a base aonde vocês vão ver aqui. Vê se tem a magnetita. Puxa um zoom mais longe. Olha como que é essa base. Isso aí, ó. Já tem as magnetitas por dentro. Onde você... Magnetita e ruflanita. Almenita. Almenita. Vou quebrar essas. Tá bom. Já vai fazer um teste. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui nesse pilhão. Mas é para ver o que... O qual... O... O minério que tem dentro. Eu vou ter que acelerar um pouquinho. Aí eu vou fazer... Eu vou acelerar um pouco. Porque senão demora demais. Porque isso aqui é macetada assim, ó. Ele vai se soltando, ó. Já está quase mirando uma... Uma areia. Tem local que uma hora eu vou mostrar para vocês. Que é local úmido. O quimberlito, a jazida de onde está o diamante. É mole. É totalmente diferente. Isso aí depende muito da região. Vou mostrar o que tem dentro. Acho que já está bom. Mas para um vídeo está ótimo. Aqui eu só coloquei duas peneiras. Vamos bater aqui. Se tiver alguma coisinha. Já está. Está ótimo. O certo é pegar uma água. Aqui é que vai dar. Eu vou guardar tudo isso aqui para depois eu dar uma analisada. A região do Mato Grosso. Juguinha já é um material uma massa. Eu chamo de massinha. E por cima é uma pedra canga. Tem cascalho ou é diamante? Cascalho, né? Cascalho. Depois a gente tem que olhar. Já tem uma... Isso aqui já é uma forma. Satélite do diamante. A ferragem. Vamos ver aqui. Deve ter muito aqui. Só que como está... Sujo demais, né? Você quase não vê. Olha o outro. Agora vamos ver na outra peneirinha. Isso aqui eu vou guardar. Para analisar. E eu coloquei um prato lá embaixo para ver se tem fagulho de ouro. Eu não sei se tem. Para que é uma revisão dá os dois minérios juntos. Essa água vermelha é por causa da composição de ferro. Por causa que tem muito ferro no minério. Então essa água... Esse vermelho é o óxido de ferro. A ferrugem do ferro, tá? Ó. A gente não vê que tem esse cascalinho, né? Mas agora vamos ver. Porque aqui a peneira é difícil de você trabalhar aqui com pouca água. Eu vou tentar para ver se tem micros. Porque eu tinha olhado com a lupa profissional e dava impressão porque eu escolhi a pedra. De várias pedras eu escolhi uma. Dava impressão que tinha pequenos diamantes. agora vamos saber aqui, ó. Olha o toque de ferro que tem aí. De minério aí. Vamos ver aqui. Se aparece algum. Dá a impressão que tem um negócio aqui, ó. Eu vou catar tudo porque eu estou sem óculos. Vou catar tudo que eu vejo aí para ver. Isso aqui é o que, cara? Vamos fazer o seguinte. Deixar aqui. Eu vou ter que pegar uma lupa para colocar no olho. Pessoal, a gente está meio escurão mas vou tentar. Vou tentar fazer aqui, ó. jogar esse leve para trás para ver se aparece alguma coisa. Olha lá. Eu já vi um. Dois. Está vendo aqui? Ó. Aqui, ó. Separar ele. Quando o local é rico ele é rico. Não adianta ficar com muita... Só que tem que ver se compensa o local. O cara tem que trabalhar muito para ver se acha diamante grande. que esses diamantinhos dizem só em indicador que tem diamante na região. Achei dois. Está vendo aqui? Dá para ver? É. Aqui, pelo jeito, é ouro. Pera aí. Ó. Dá para ver aqui na... na água. Olha. Eu quero uma mais finalidade. dá para ver para ver porque se tivesse mesmo você tem que aprofundar para achar as rochas mais grossas. Onde tiver o satélite mais grosso é onde você vai achar diamante mais grosso. Mais grosso, o que significa mais grosso? Maior. que a gente chama grosso e fino. Fino é diamante pequeno. Tem guajar de garimpeiro. De minerador. Não é? Então tem três. Tá? Olha ali. Deixa eu ver. isso aqui não é ferragem. Essas ferragens brilhosas. Ela confunde muito. E eu não consegui fazer aquela... É... Olha aqui onde tem um aqui, ó. Bem aqui, cara. Depois eu vou colocar ali e vou tentar filmar ele. Isso aqui é muito minúsculo. Isso aí. Essa pedra eu vou moer todinha depois. Só que é muito pequenininho, né? Isso aqui não tem valor comercial. Assim, ele serve pra vender. Você ajuntar uns 100 quilates desses diamantinhos quando você tá trabalhando pra lapiração não dá. É muito minúsculo. Você junta 100 quilates aí é vendido pra indústria. Pra moer, pra fazer pó de diamante a três, quatro dólares. Um CT daí. Então eu vou olhar o que que tem no prato. Coloquei o prato aqui no meio. Deve ter escapado bastante terra pra cá também, ó. É tipo uma areia mesmo. Um arenito compactado. Quando você moe. Agora tem outros que desmancha na mão. Sabia que tem produto. Uma hora eu vou fazer produto que usa. Vocês usem creme de rosto que é tirado do Kimberlito. Tirado do Kimberlito. Tem o pessoal que já extraiu diamante. Agora estão extraindo produto pra farmacêutico. Que é pra remédio. E pra beleza. Pra creme. Então aqui eu tô batendo no prato só pra ver. Se tiver ouro aparece se não tiver. Mas o bagulho é pra diamante mesmo. Olha lá o tom de fé. Vamos ver se eu consigo fazer na mão. porque no prato parece que fica tudo azul aqui esse troço. Ó. Que fica melhor. Você leva pro laboratório e isso aqui pode ser ter nióbio no meio. Pode ter um monte de coisa porque a região é muito rica. Essa região por isso que é perseguida essas regiões. muito bem cuidada por causa das reservas né. De minério que tem. Olha aí. Olha o tanto de magnético. Tinha tudo pionado parecendo diamante. E agora eu vou mostrar uns diamantes bons porque aquele ali é muito pequenininho quase não dá pra ver. Eu vou mostrar uns diamantes de primeiro pra vocês verem o que compensa pra frente pra vender. E logo esses dias pessoal você que acompanha vou fazer um vídeo sobre preços de diamantes porque eu não posso colocar aqui todo mundo quanto custa um diamante não é bem assim não eu vou fazer um vídeo específico sobre preços de lotes de A, B, C, D e tal mas não é por A nem B nem C eu vou explicar pra vocês as letras e números de diamante. Vamos agora ver o diamante então e segue aí compartilha esse vídeo pra amigos parentes, avós e pra grupos pessoas que estão quebrando a cabeça fala aqui ó tem um cara que entende do assunto aqui ó mostra pra eles bora lá ver agora os diamantes então eu filmei aqui com a lupa com o celular muito pequeno não deu pra ver é muito nítido mas pra quem conhece já sabe então é um bom começo o que você deve achar as matérias os materiais aqui bem colocados na unha então é muito pequeno mesmo aqui é um diamante chapa da África que mandaram pra mim não é o chapéu esse aqui é um diamante chapa é muito grande isso é difícil de achar então pessoal agradeço a todos compartilhe esse vídeo pra mim o que o meu intuito ali era mostrar a rocha de kimberlito pra vocês aqui um lindo diamante verde bem pequenininho mas de alto valor de qualidade eu vou fazer mais vídeo específico olha que belezura o diamante começa a valer ter valor aí é de um quilate pra cima isso aí já vale uma boa grana e a pureza também qualidade de letras então fica assim se você olhar lá perto da minha mão no chão você vai ver três diamantes de longe você vê o diamante compartilha para amigos e parentes e até o próximo vídeo deixa seu gostei aí e aí e aí e aí e aí